Pessoal, eu tô vendo alguns comentários aqui ainda sobre a maldição da residência Rio e eu vi um comentário muito pertinente sobre a questão do Steve, a questão dele negar tudo, né, dele ser aquela pessoa muito cética e que ao final ele aceita ter filhos, que ele entende que não é uma questão de doença na família e que por fim ele aceita toda aquela situação. E aí, isso me levou a querer comentar justamente sobre uma teoria que eu vi lá na época lá, mas eu não cheguei a comentar, e sobre o estágio do luto e que cada irmão na maldição da residência Rio seria, representaria um desses estágios, porque você percebe que cada episódio é focado no irmão e cada irmão tem uma característica acentuada, né, bem acentuada pra você perceber. Então, eu vou comparar cada irmão pra cada estágio desse luto e explicar pra vocês mais ou menos como funciona. Essas fases do luto tratam-se de um modelo de sofrimento de Kubler-Ross, né, e ele fala de como as pessoas lidam com a perda, seja a perda de uma pessoa, seja uma tragédia, seja a perda de algo, muitas pessoas passam por essa fase. E ele foi teorizada pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. O primeiro estágio desse modelo é a negação, e é aí que a gente encontra o Steve, né, o primeiro episódio que é contado a partir do ponto de vista dele, e que ele é aquela pessoa que não aceita que ocorreram eventos paranormais na casa, e ele tenta explicar tudo como se fosse uma doença mental que corre na família, o que explica o porquê dele não querer ter filhos, né. Ele é a característica perfeita daquela pessoa que não é só cética, ela busca negar tudo aquilo que não está de acordo com o que ele quer acreditar. Ele, pra tudo, ele arruma uma explicação, até mesmo no momento que ele vê o fantasma da Nell, né, lá pra ele, ele tenta ignorar, entendeu, ele só se concentra naquilo que ele pode explicar. Aquilo que ele não pode explicar, ele tende a ignorar completamente. E aí você tem a negação. A segunda fase do estágio, você encontra com a raiva, e aí você tem o episódio com a Shirley, e aí você vê que você tem uma personagem que é extremamente raivosa, ela tem ódio de tudo, do mundo, ela carrega uma culpa muito grande, ela tá sempre revoltada, tem um conflito muito grande com todo mundo da família, ela tá sempre explodindo, ela tem até uma questão com o marido dela, né, de uma culpa que ela carrega de ter tido um caso extraconjugal, enfim. A Shirley representa perfeitamente essa questão da raiva, essa questão de você pensar, meu, não é justo que isso esteja acontecendo comigo, por que comigo? E aí ela fica soltando aquela raiva em todo mundo. A Shirley é perfeito esse negócio de raiva, gente, perfeito. Ela empurra a treta dela pra todo mundo. Naquele episódio experimental, não sei se é o episódio 6, que é aquele que tem um plano sequência maravilhoso, que todo mundo comentou que é do velório da Neo, meu, você tem a Shirley latindo pra todo mundo o tempo inteiro, ela não consegue ficar em paz. Já no terceiro episódio, você encontra a Theo, e a Theo representaria a Barganha. A Barganha é uma espécie de promessa, assim, por exemplo, uma pessoa que recebe uma notícia de que ela vai morrer, né, tá com uma doença e que ela pode morrer rapidamente, ela fica, não, ela fica tentando jogar pra Deus, jogar pro universo, alguma coisa. Ah, não, deixa que pelo menos até eu conseguir fazer tal coisa pra eu poder morrer. Não, deixa pelo menos eu conseguir completar outra coisa pra eu morrer. É o momento que você tenta ter o controle daquilo. Você realmente tenta ter o controle daquilo. E aí a Theo, você percebe que ela tenta lidar com o trauma dela e tenta lidar com o controle da situação, fazendo lá psicologia, lidando com crianças, psicologia infantil. Ela vai atrás, né, de uma das pacientes dela, descobre o que que tava acontecendo, tal. Tudo usando os poderes. E ao mesmo tempo, ela tenta ser uma pessoa que fica, no meio termo, tentando proteger entre o Steve e entre a Shirley, né. Ela aceita o dinheiro do Steve, mas ela também não conta pra Shirley. Na quarta etapa, nós temos a depressão, que é aquele estágio de tristeza profunda que você começa a aceitar que aquele negócio mudou, que aquela situação tá chegando. Você tem aqui uma fase de depressão em que se deixa de fantasiar realidades paralelas, se volta pro presente, sensação de vazio, formas de lidar com aquilo. E aí você tem o Luke, que tem uma dificuldade enorme de lidar com a morte da Nell. Ele é um usuário de drogas, né, porque ele passou a vida inteira tentando lidar com aquela situação que aconteceu no passado, que ele nunca conseguiu. Por fim, nós temos a aceitação, que é aquela fase em que a pessoa se dá conta de que a vida dela tem que continuar, continuar em frente, mesmo após aquela perda. A pessoa se dá conta de que ela tem que se reorganizar e lidar com aquilo de alguma forma. É um momento que vem um pouco da calmaria, depois daquele monte de emoções intensas, né, como a raiva e tal. E nesse sentido, a Nell é muito bem personificada, porque a Nell tem aquele perfil mais calmo, um pouco mais sereno, e ela se dá conta, ao mesmo tempo de que ela meio que aceita o destino deles naquela casa, e ela vai pra aquela casa, se mata lá. Pra mim, a Nell, ela representa muito mais uns sintomas de depressão e algumas outras coisas, naquele sentido. Mas pra essa questão de ver a análise, né, dos estágios do luto, ela, no papel da aceitação, também é muito pertinente. Até porque, ao final, ela funciona como um guia, né, pros outros irmãos também se darem conta do que tá acontecendo, e chegarem a uma lucidez do que houve, que eles precisam seguir em frente após a morte. Eu vou deixar um link aqui na descrição da pessoa que chamou atenção pra esse fato, mas eu gostei bastante. Essa questão do luto é uma das primeiras coisas que você começa a comentar sobre psicologia, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre a morte. As pessoas, quando elas vão falar da morte, elas tentam, ai, não, não vou falar sobre isso não, que atrai coisa ruim. O que eu tô falando, e que discute-se muito isso, é você falar da morte pra aceitar ela como um fato inevitável, pelo menos pra nossa realidade, faz com que você pense na vida que você leva hoje. Muitas vezes, a pessoa, quando ela recebe a notícia de que ela vai morrer, ou de que um ente querido vai morrer, ela começa a pensar em tudo aquilo que ela não fez, né? Ai, eu poderia ter viajado mais, eu poderia ter rido mais, amado mais, e ai, que ela vê que o tempo dela tá acabando, porque o nosso tempo é finito, ela começa a ficar desesperada, que ela viu que na vida ela não fez as coisas que ela queria. Mas quando você começa a falar da morte, e você se dá conta de que você é um ser finito, que em algum momento a sua vida vai chegar ao fim, faz com que você pare pra avaliar e colocar um peso nas coisas que você tá fazendo hoje, né? Será que você deveria ter brigado com tal pessoa? Será que você tá atrás dos seus sonhos? Será que se amanhã você descobrir que você tem uma doença, você vai estar satisfeito com o que você entregou e com o que você é? É muito legal, falar sobre a morte é uma coisa necessária, né? E falar sobre família, como lidar com essa questão da morte, também é uma coisa muito necessária. A série mostra claramente o que acontece quando você não consegue lidar com as coisas que de fato ocorrem, né? O pai dos Kramn lá, ele não conseguiu lidar com a perda da Olivia, ele não conseguiu lidar com a impotência dele perante as situações que estavam ocorrendo, ele não conseguiu lidar com a negação que ele teve lá atrás, que o casalá, os Dudley falaram pra ele, olha, tira a sua mulher da casa, porque aqui tá dando ruim. E ele falou, não, 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 eu que sei, a família é minha, demoraram pra tirar a Olivia da casa e que aconteceu toda aquela cagada. Depois que aconteceu toda aquela cagada, ele lutou ao máximo que ele pôde pra tentar preservar a imagem da Olivia, mãe boa para os filhos, só que não lidar com a morte, não lidar com tudo aquilo que aconteceu lá naquela mansão, acabou sendo muito prejudicial pra ele e pra família como um todo, e a família, né, ele e as crianças se desenvolveram todas emocionalmente desestruturadas. Mas aí fica a minha divagação de hoje, foi um comentário que chegou e aí eu achei legal comentar, assim, porque a menina apontou certinho, assim, essa questão do Steve, que o Steve, ele representa a negação perfeita. O Steve, ele já tinha, por que a casa queria tão desesperadamente o Steve? Porque ele já tem o perfil cético, né, daquela pessoa que precisa de prova, que precisa ver, que não sei o quê, e aí esse perfil cético foi alimentando todo aquele trauma de infância. Como ele não sabe o que aconteceu e ele quer negar o sobrenatural, ele tenta arrumar uma explicação pra tudo. Essa é uma parte da negação, ele querer explicar tudo, falar, não, isso não aconteceu, fantasma não existe, fantasma não sei o quê, e aí ele tenta a todo momento, e aí ele trouxe isso pra vida dele, começou a escrever livro, começou a viver disso, principalmente de falar, ele escrevia livros sobre eventos sobrenaturais, mas por trás ele trabalhava formas conscientes e subconscientes de entender que não existe o sobrenatural e que só existe o mundo natural e que qualquer coisa que você não conseguiu explicar é só a ciência que não conseguiu alcançar ainda, e ponto. Ao final de toda essa jornada, que ele se dá conta de que ele viu um fantasma lá, o relogioeiro fazendo as coisas, e ele não aceitou, nem acreditou que era o fantasma, ele aceita tudo o que aconteceu, ele aceita a possibilidade, ele aceita o sobrenatural, ele aceita que eventualmente ele não poderia ter tido um papel mais ativo, e aí ele entende, ah, tá, beleza, não é só uma questão de doença mental, e agora eu posso realmente conversar com a minha esposa, ver se a gente pode se acertar aqui, aí eu não sei se eles, é que ele fez vasectomia, né, então eu não sei como que ela ficou grávida, mas eventualmente acho que ela pode ter ficado grávida por outros métodos, né. Enfim, essas são as minhas divagações de hoje, se você tem alguma coisa para acrescentar, pode deixar aí nos comentários à vontade, que eu vou respondendo ao longo do tempo, tá bom? Tchau, tchau.